Oi, beleza galera Vamos que vamos Boa noite pra vocês aí galera Que assistem o nosso trabalho aí E vamos ali na igreja pegar o grupo de jovens Jovem que é o futuro do país, do mundo, né? Então, eles estão lá na igreja É na festa do dia de jovem Cantando pra Jesus Por isso que nós temos que começar logo assim Cuidando das crianças, ajudando, né? Fazendo algumas coisas pelas nossas crianças Que é o nosso futuro do país e do mundo A criança pode ser um pastor, um evangelista Um diácono, né? Um simiar, vai começando por aí Por último, pastor, presidente Governador Governador Senador E assim já vai pregando a palavra do Senhor Na palavra do Senhor diz Quando pregar a palavra a todo mundo aí Chegará o fim Então, vamos nessa expectativa, né? De passar a palavra pra todo mundo Confiando em Deus Fazendo a obra com alegria Amar o próximo como a si mesmo Glorificando O nome do Senhor, né? Ensinando a palavra Porque, meus irmãos, não é fácil não Tem muita gente aí Ímpio Que não sabe o que é a palavra Onde entra Fica com medo Mas assim é como você dirigir um carro Você não vai pegar um carro Que não sabe Você tem medo Não sabe, né? Como é que vai andar Você tem vontade Aí você não sabe Fica com medo Quando você aprende Aí você fica Um Verdadeiro profissional Mesmo assim é na Palavra do Senhor Quando você Aceita o Senhor Como o único e suficiente Salvador da sua alma Aí você fica Ansioso Mas fica com aquele medo De andar com a Bíblia De baixo do braço, né? Pensa que os seus coleguinhas vão Vão mandar de você É por isso que a gente tem O maior cuidado Quando uma pessoa se converter Aceitar o Senhor Jesus Como o seu Suficiente Único Salvador Você tem que cuidar dele Tem que prestar atenção Tem que monitorar ele Pra ele permanecer E se acostumar Andar na presença Do Senhor Junto com os irmãos Mas se você Deixar ele abandonar Ele vai Realmente ele vai Se desviar, né? Aí você Tendo cuidado nele Aí você Você tá Cobrindo ele, né? Tá dando assistência a ele Mas que muitos Não são assim Só querem fazer Pra si mesmo Mas não pode Né? Temos que cuidar do Simpio Quando ele aceita Cristo Como seu Único E suficiente Salvador E E monitorar ele Pra ele Criar fé mesmo Aí Deus vai operar Na tua E na vida dele Na minha e na tua vida Que nós Que somos Evangelho Temos que ter esse cuidado Esse amor Pelo próximo Não adianta Ser o bom Boba não Temos que cuidar Das nossas crianças Dos nossos Novos Convertidos Fazer assim Levar pra Paz igreja Os ensaios Os cultos A livre Que Deus Tá com você Deus tá no comando Deus aí é que vai Operar milagre Na minha e na tua vida Que vai fazer Esse tipo de trabalho Na vida Dos Dos novos Convertidos Das crianças Dos jovens Que os jovens Têm todo o futuro Né? A palavra do Senhor Diz Lá no Salmo 125 Os que confiam No Senhor Serão como Monte de Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Assim como os Monte de Sião Ficava a roda De Jerusalém Assim o nosso Deus Segue em volta Do seu povo Desde agora Para todo o sempre É o nosso Deus Que comanda Nosso povo Porque lá no Salmo 37 Versículo 4 Diz Deleita-te também No Senhor E ele considerar O que deseja O teu coração Versículo 5 Do Salmo 37 Que diz assim Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo O fará É o Salmo 37 Pois é meu senhor Porque lá no Salmo 23 Que diz assim O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Salmo 23 Versículo 6 Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor Por longos dias Aleluia Glórias a Deus Muitas crianças Brincando aqui No meio da rua Né Passar com cuidado Pois é Mas temos que cuidar Das crianças Dos novos convertidos Dos ímpios Que se convertem Né Aí vamos prestar Humanitar a ele Ensinar mais e mais A palavra dele Visitar a ele A família dele Né Que tudo É para o reino De Deus Tudo é para o reino De Deus Porque família É projeto De Deus Amém Então meus queridos Nós estamos aqui Vamos Pegar as crianças Aqui O jovem Está no culto Está no culto Aqui na igreja E nós vamos Pegar os nossos jovens Fazer a manobra ali Ainda está O culto está Ainda está Um Ainda está Finalizando Ainda Eu vou manobrar O carro Aqui Vou esperar Esperar ali Que isso Não está Espera andar Vim Tchau Tchau